Contra o Federer Aí o Miles McLagan, que é o técnico do Murray Murray que se passar hoje pelo Ferrer vai enfrentar um dos dois Então ele já está observando o possível adversário do Murray Exagerou Perdeu uma grande chance o Federer, agora foi um ótimo rolê do Google 15 Anthem e Tim Murray Seguiu na cruzada O Google jogou longe Duplo break point para o Federer Olha, pode ser a segunda quebra consecutiva do Federer para cima do Google Nesse segundo set Aí a bola não passou, bola do Ernesto Gubis, ele fica irritado, joga a bolinha longe Já é outro jogo no segundo set Segunda quebra seguida que sofre o Gubis Federer tem 3 a 1 e saque Pelo jeito Teremos mais um jogo aí, indo para o terceiro set Entre o Federer e o Gubis Já se enfrentaram duas vezes esse ano Em Roma o Gubis venceu logo na segunda rodada na estreia do Federer no torneio E em Doha nas quartas de final O Federer ganhou também em 3 a 7 para cima do Gubis É pesado, hein O Gubis agora Está jogando com raiva O tenista da Letônia 0 a 30 0 a 30 0 a 30 0 a 30 Bola fora do Gubis 15 e 30 Mesma situação do Gubis quando sacou ali no 1x0 O Federer sabe que esse game agora 4x1 Já coloca o Gubis apesar de apenas uma quebra atrás Pensando mais no terceiro que no segundo set Deixadinha do Gubis acabou dando certo O Federer até chegou Buscou ali uma contra deixada Mas a bola ficou na rede Olha só 15 e 40 Duplo break point Para o Gubis 30 e 40 Outra vez vibração do Federer Ele viu como ele está ligado nesse game Ele sabe que esse game é importantíssimo Que jogada do Gubis Que lógico que ele conseguiu ali Tem mais um break point E aí